Eu tentei enganar A mim mesmo ao pensar Que poderia viver Longe dos teus braços Mas a verdade é que nunca encontrei Nada igual a maneira que você me aceitou Desde sempre Me aceitou Desde sempre E foi De graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar E foi De graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar Eu tentei Enganar A mim mesmo ao pensar Que poderia viver Longe dos teus braços Mas a verdade é que nunca encontrei Nada igual a maneira que você me aceitou Desde sempre Me aceitou Desde sempre E foi De graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar O que o mundo inteiro não pôde comprar E de tanto eu buscar E de tanto eu buscar Ser aceito por ti E surpreende o teu amor Que sempre me cercou E com toda essa graça Você me ensinou Acreditar Que não sou mais eu quem vivo Que é você Quem vive em mim E foi De graça que eu recebi O que o mundo inteiro não pôde comprar O que o mundo inteiro não pôde comprar E de tanto eu buscar E de tanto eu buscar Ser aceito por ti E surpreende o teu amor Que sempre me cercou E com toda essa graça Ela me ensinou Acreditar Que não sou mais eu quem vivo E é você Quem vive em mim Vive em mim Vive em mim Space